E aí pessoal do Youtube, hoje eu vou trazer para vocês, apresentar e trazer informações sobre este novo aparelho da Nokia Muito bonito, muito compacto e colorido A Nokia investe nessa área colorida e eu digo para vocês, está funcionando Não um aparelho com sistema operacional avançado ou especificações que podem revolucionar a Nokia Mas é um aparelho com extrema resistência e essa resistência está na cara, está para você ver Este aparelho como você pode ver na mão desta pessoa é muito compacto É um aparelho muito compacto e eu acho que aparelhos compactos são muito bonitos Para mim só me deu bem com aparelhos com bons processadores porque eu gosto muito de jogos pesados Gosto muito de navegar na internet Mas este aparelho vai vir aqui para trazer uma beleza demais As imagens que tem dele, são muitas imagens na internet, mas eu trouxe algumas imagens para vocês Os botões dele são de borracha e isso traz o conforto Quem já teve um aparelho com botões de borracha sabe que é muito confortável e muito bom de escrever neste aparelho E aí você pode escrever até rápido porque os botões parecem que tem uma boa distância entre si Vamos falar das especificações dele que você pode ficar interessado em comprar Por ser um aparelho simples, com especificações razoáveis e uma característica muito boa Super compacto e resistente Resistência é sinônimo de Nokia Quando você fala em Nokia você pensa em resistência e agora ela está vindo com a qualidade A qualidade deste sistema operacional não é muito boa Mas a qualidade do produto, ele é feito todo de borracha Para quem não sabe, borracha absorve o impacto Então ele é muito resistente ao cair no chão Vamos comentar um pouco dele Ele no GSM no 2G tem a frequência de 850 a 1900 No modelo RM 926 Ele tem também 900 a 1900 no modelo RM 925 E um GSM de 900 a 1800 nos dois CIS no modelo RM 924 Ou seja, ele será disponibilizado aqui no Brasil em versões com 1 e 2 chips Ele terá um opcional 2 chip, né? O Mini SIM, ele será anunciado em abril e será colocado à venda em todo o mundo No segundo quadrimestre deste ano, ou seja, a segunda etapa de 4 meses do ano Ele tem 11.8mm, galera Como vocês podem ver nesta imagem que eu estou disponibilizando para vocês Não é um aparelho muito fino e é muito compacto Então eu vou falar isso muito no vídeo e é demais Ele tem 97.3 gramas, né? Ele é leve Por que? Não vem um aparelho cheio de coisas Com bateria pesada Essas coisas, telas muito grandes Então ele acaba sendo leve Ele não tem Gorilla Glass Tem um teclado Quest, né? Então isso é muito bom Ele tem uma tela TFT, 65.000 cores É uma tela super razoável Muito simples Você dá para ver os pixels a olho no Ele tem de 320 a 240 pixels, né? 2.4 polegadas de tela E 167 pixels de densidade por polegada Até há pouco tempo tinha um menino, né? Eu acho que é Salomão, eu acho E ele estava falando isso Sobre o Samsung Galaxy Note 10.1 Que muitas pessoas falavam mal da tela Eu não me importo muito com isso de tela De resolução Full HD, pá Eu me importo com o processador E quando eu compro um aparelho como um processador Geralmente ele vem com boa tela, né? Então eu me ligo em uma tela suficiente Para que eu possa reproduzir vídeos em HD É o caso do Galaxy Note 10.1 Que você reproduz vídeos em HD com ótima qualidade Faz vídeos em HD Só que a câmera do Galaxy Note 10.1 Que não é aquela câmera excepcional Mas é uma câmera de boa qualidade Ele tem alertas, vibração, MP3, Wattons Launchpeak, aquela entrada 3.5 padrão De todos os aparelhos para o fone de ouvido Ele tem um microSD de até 32 GB Ele suporta Sobre a memória interna do aparelho Não é, esqueça a memória interna deste aparelho Pois não tem como baixar aplicativo Você fica sedente aos aplicativos nativos deste gadget Porque ele não tem Android ou qualquer outra coisa Ele tem 64 MB de memória RAM Que é só para poder ter algum espaço, né? Para botar fotos mesmo Você vai ter que comprar o microSD e colocar assim Ele tem 32 MB de memória RAM Não é uma autonomia boa, né? Mas você não vai usar este aparelho para isso Ele dá para entrar na internet Mas não com a velocidade E não é essa a proposta do aparelho É um aparelho compacto e lindo, olha Porque eu não tenho vergonha de dizer Que este aparelho é lindo Gente, olha para isso A minha opinião, tá? Você fique com a sua opinião Mas a minha opinião Ele conta com Wi-Fi O Bluetooth dele é o 2.1 Isso é uma forma da Nokia baratear o aparelho Ele conta com USB, o 2.0 Uma câmera de 2 megapixels Com resolução de 1600x1200 pixels Ele grava vídeos em KC 10 flaps por segundo Não tem câmera secundária Em mensagem é o SMS, MMS e-mail e o IM E ele tem o rádio Rádio FM Ele tem o emulador Java E é disponibilizado em cores amarelas Pretas, brancas, rosa, azul E ele tem 1200 mAh de bateria Que é uma ótima bateria E uma ótima qualidade Então é isso pessoal Qualquer dúvida deixe nos comentários Comente e tire as suas dúvidas Tentarei responder sobre as especificações E características desse aparelho O vídeo chega ao final Ele é informativo Então qualquer dúvida pode perguntar Até o próximo vídeo Não deixe de se inscrever no canal E favoritar Se puder compartilhar Entrar no Facebook e Twitter do canal Agradeço Até o próximo vídeo E tchau